Música Olá, o Conselho Tutelar tem a tarefa de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Recentemente o governo federal doou mil equipamentos entre automóveis e computadores para ajudar no funcionamento dos conselhos. No NBR Entrevista vamos conversar com Marcelo Nascimento, coordenador nacional do Sistema de Garantia de Direitos da Secretaria de Direitos Humanos. Tudo bem? Obrigada pela presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite. Bom, como é que funcionam os conselhos tutelares? Olha, os conselhos tutelares são as estruturas criadas, advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, são compostos por cinco membros eleitos pela sua comunidade local. Hoje os conselhos tutelares eles estão em praticamente todos os municípios brasileiros. Nosso último levantamento que falta apenas 18 municípios a criar os seus conselhos tutelares. Hoje eles são o número de 5.924 conselhos tutelares implantados e funcionando no Brasil. Eles são autônomos? Como é que é isso? São estruturas, o Estatuto trouxe, eles são autônomos nas suas decisões, nos seus encaminhamentos, sempre que um direito de uma criança for violado ou ameaçado. Mas, na verdade, são estruturas ligadas e mantidas pelo governo municipal, pelo gestor municipal. E como é que o governo federal entra nessa história? Como é que o governo federal participa no caso? Nós fizemos um levantamento no ano de 2012 para, primeiro, ter um cadastro nacional dos conselhos tutelares. Esse cadastro já está disponível no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com todos os telefones, endereços de todos os conselhos tutelares do Brasil. A partir deste cadastro, nós identificamos algumas dificuldades ainda nas estruturas. E em alguns lugares acontece uma ingerência do poder municipal, em outros lugares a falta de estrutura mesmo. E aí o governo federal está cofinanciando essa estrutura, repassando esses equipamentos. Nós fizemos uma grande licitação, uma licitação nacional, onde nós enviamos aos municípios já os equipamentos. O veículo, cinco computadores, uma impressora multifuncional, um refrigerador e um bebedouro. Então, assim, já vai diretamente para os conselhos tutelares. E como é que foi o critério de escolha dos conselhos tutelares que receberam esse material? Nós, a partir do nosso levantamento e a partir também do levantamento do Disque 100, nós começamos a fazer os recortes para chegar nos primeiros mil. Então, nós usamos quais foram os critérios. Primeiro foi atender as 27 capitais, entendendo que ali há uma grande concentração de crianças e adolescentes, e olhando os números do Disque 100, trouxe para nós essa realidade, o maior número de denúncias nos grandes centros. Então, nós atendemos as 27, as 26 capitais do Distrito Federal. A partir daí, atendemos também os municípios, já parte dos municípios de fronteiras, das fronteiras brasileiras, e também agora, e também as indicações parlamentares. Porque essa grande ação, ela também tem apoio do recurso. Os deputados podem apresentar emendas para essa ação. E aí também os municípios que foram indicados a partir das emendas parlamentares. De que forma que esses equipamentos podem ajudar aí a melhorar o funcionamento dos conselhos? Claro, nós pensamos, cada equipamento, a sua utilidade. Na verdade, ele vai agilizar o trabalho do conselheiro, ele vai dar para ele um pouco mais de conforto nesse trabalho. Na questão dos computadores, é essencial, porque aí o conselheiro, ele pode alimentar o CIP, que é o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência. Esse é um sistema nacional, que nós disponibilizamos para todos os conselhos tutelares. E embora eles ainda tenham muita dificuldade de usar, porque tem municípios que ainda não têm internet no conselho tutelar, isso é um obstáculo que nós temos ainda que superar, junto aos municípios, a garantia da internet em todos os conselhos tutelares do Brasil, para que eles possam registrar todas as violações de direitos. Porque isso, o que vai dar? Vai dar para nós um recorte nacional, para pensar uma política pública nacional, mas mais do que isso, dá para o gestor municipal saber aonde que, de fato, ele precisa investir em uma política pública de direitos humanos para a criança e adolescente. Ajudar, por exemplo, a desvendar casos de crianças desaparecidas? Ele também, já no caso de crianças desaparecidas, ele é um fenômeno, alguma coisa que precisa de toda a rede trabalhando junto, para diminuir e para encontrar essas crianças. nós temos também a Secretaria de Direitos Humanos, também tem o Cadastro Nacional de Desaparecidos, que é para assim que uma criança for registrar, for sumir, seja feito esse registro, na internet, no nosso site, que as pessoas possam ter, toda a rede possa ter acesso a essa informação, que essa informação chegue rápido. Agora, é importante dizer, nessa questão de criança desaparecida, para toda a sociedade, e para o conselho tutelar também, que nós temos uma lenda, um mito no Brasil, que é que tem que esperar 24 horas. Não tem. A legislação vigente fala que qualquer criança e adolescente desaparecido, imediatamente tem que ser comunicado e registrado o boletim de ocorrência. Então, assim, não tem que esperar 24 horas, 48, não. Sumiu uma criança ou adolescente, imediatamente tem que se registrar o boletim de ocorrência. E no caso, há uma delegacia de polícia, não pode ser pelo Disque 100? Não, nesse caso, é uma delegacia de polícia. Pode informar também ao Disque 100, mas a família tem que fazer o registro. Por quê? Porque nós estamos incentivando, após o registro, que essa informação venha para o Cadastro Nacional, que aí toda a rede de proteção da criança e adolescente tem acesso no município que essa criança desapareceu. E isso nós vamos colocar todas as pessoas para encontrar essa criança. Agora, Marcelo, você já foi conselheiro tutelar, né? Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, né? Que tipo de trabalho é desempenhado, desempenhado, enfim. Quem são os conselheiros tutelares? Olha, os conselheiros tutelares, o Estatuto da Criança e Adolescente traz que ele tem que ser morar, residir no município, né? Tem que conhecer a legislação, ele tem que ter muitos municípios, porque como que acontece o processo de escolha? Até o ano passado, quando foi aprovada a Lei 12.696 de 2012, que passou a ser um processo unificado em todo o Brasil. Hoje, cada município tem o seu processo de escolha de conselho tutelar. A partir de 2015, nós vamos ter um processo unificado em todo o Brasil. O que é essa mudança? Essa mudança, eu acredito que ela vem para fortalecer o papel do conselho tutelar, ela vem também para unificar, porque hoje nós tínhamos processos acontecendo todos os dias. E nós temos uma política de formação também, que é importante frisar, que é a formação continuada de conselheiros tutelares e também os conselheiros de direitos. Mas especificamente do conselheiro tutelar, nós tínhamos aquele problema de você estar formando um município e o outro está passando por um processo de escolha. E muitas vezes a situação de uma criança, ela perpassa até por estados ou por municípios, essa mesma criança. Então, nós precisamos ter uma formação continuada desses atores, desses conselheiros tutelares, para atuar em todas as violações de direitos. Porque aqui você já citou o problema da criança e do adolescente desaparecido. Mas nós temos a convivência familiar e comunitária, nós temos os maus tratos, o abuso e exploração sexual, que são problemas graves que acontecem todos os dias na nossa sociedade. Então, o conselheiro precisa estar atento para identificar esse direito violado, qual é o melhor encaminhamento e conhecer toda a legislação. Então, para isso, nós temos uma política que chama Escola de Conselhos. Hoje, nós temos 11 funcionários no Brasil. Estamos conveniando agora, em 2013, mais 8 escolas. E o nosso objetivo, até o final de 2014, é cada estado da federação ter uma escola de conselho implantada com uma carga horária de 200 horas de aula para esses conselheiros tutelares. Então, vai ser um pré-requisito para você assumir o cargo de conselheiro tutelar, tem que passar por essa escola, por esse treinamento. É, não foi ainda definido que é um pré-requisito, mas assim que ele for conselheiro, ele precisa ir para essa escola. Nós estamos discutindo os critérios para a eleição unificada em 2015. Como é que é hoje? Hoje, cada município tem o seu próprio critério. Cada município escolhe. Alguns municípios têm prova, outros não têm. Então, assim, nós vamos unificar esse processo em 2015. Bom, unificando o processo, a pessoa que vai assumir essa responsabilidade, ela tem que ter um perfil. Que perfil ideal seria uma pessoa para ser um conselheiro tutelar? Olha, o perfil ideal é o compromisso com o Estatuto da Criança e Adolescente. É um compromisso em zelar pelos direitos humanos dessa criança e desse adolescente no seu município, no seu bairro. Porque nós pensamos, Brasília tem 33 conselhos tutelares. A cidade de São Paulo tem 44 conselhos tutelares. Por que isso? Porque cada conselho cuida ali do seu bairro, da sua região. E qual que é o conselho, qual que é o papel também do conselheiro? É identificar esse direito violado e rapidamente devolver esses direitos para essa criança e adolescente. E aí a grande vantagem do conselheiro ser local e estar ali na sua região é que ele conhece cada história, que ele possa conhecer a sua região e com isso ele possa rapidamente minimizar e sanar mesmo esse direito. É um trabalho voluntário ou a pessoa é remunerada? Não, não. Já não é mais um trabalho voluntário. A legislação garante que quem prevê o recurso do pagamento à remuneração desse conselheiro tutelar tem que ser o gestor municipal. Que balanço é possível fazer da atuação dos conselhos tutelares? Os conselhos tutelares, nossa rede de direitos humanos da Secretaria, é uma rede importante de direitos humanos de criança e adolescente, até porque ela já está hoje em todo o Brasil praticamente. Nós temos um desafio de criar, dialogar e criar agora, no próximo período, 18 conselhos tutelares para chegar a 100%. Ela é importante porque ela recebe todas as demandas, 80% das demandas de denúncias de criança e adolescente do DISC-100 vai para o conselho tutelar, para ter uma ideia de 2012. De julho de 2012 a julho de 2013 foram repassadas 150 mil denúncias aos conselhos tutelares. Então é uma rede prioritária para nós, é uma rede que, porque ela está ali quando a violação acontece. É a porta de entrada para se fazer justiça, enfim, para se tomar alguma providência em caso de violação dos direitos de crianças e adolescentes? Sim, é uma porta de entrada importante e empoderada pela legislação. O ECA traz ao conselho tutelar a sua demanda de requisitar serviços para a criança e adolescente. Então, assim que esse conselheiro, de fato, entre em contato com uma criança ou adolescente que teve seu direito violado, ele é o que vai fazer os encaminhamentos e vai acompanhar essa família. E o conselho aplica também as medidas não só à criança e adolescente, mas também aos pais, conforme o artigo 129 do Estatuto. Bom, só para a gente entender a dinâmica do processo. O senhor já citou aí alguns casos de exploração, violência, enfim. O que pode ser levado para o conselho? Como é que as famílias ou então as crianças e adolescentes devem procurar o conselho? Aconteceu alguma coisa? Vai lá no conselho, se informa? Como é que é isso? Sim, primeiro que os conselhos estão de porta aberta para toda a sociedade, todos os dias. Um vizinho pode fazer isso, por exemplo? Um vizinho pode. Pode. Qualquer pessoa da sociedade pode, não. Deve, né? Assim que... E não precisa ter a prova, né? Porque assim ela pode ter só a suspeita. Então ela possa levar também isso. Ou via disquecem ou diretamente ao conselho. Suspeitas o quê? De maus-tratos, de abuso? Suspeita de maus-tratos, abuso, né? Violência. Violência doméstica, trabalho infantil. São todas as demandas que podem ser levadas diretamente ao conselho ou elas podem ser denunciadas 24 horas por dia ao disquecem, porque essa denúncia também chega ao conselho tutelar. Mesmo que seja uma suspeita, é possível levar isso até o conselho? O conselho investiga? Sem dúvida, mesmo que seja uma suspeita. Na suspeita, nós orientamos que as pessoas denunciem. Porque aí tem o conselho tutelar, vai dialogar com a rede, com o CRAS, com o CRES, com a educação, com a saúde e vão verificar se é verdade. Mas se você, a sociedade, tiver uma suspeita, que ela denuncia o disquecem. Ou ela pode ir também ao conselho tutelar. Tá certo. Então, muito obrigada pelas explicações. Um bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Nós estamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página da Secretaria de Direitos Humanos. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela.